Fala, meus queridos! Tudo certo? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Não sei que horas você está assistindo este vídeo. Então, meu querido, meu guerreiro da Polícia Militar de Santa Catarina, vamos à nossa aula 3 aqui do nosso edital, que é sobre a lei penal no espaço, tá bem? Aqui a gente vai tratar sobre os princípios da territorialidade e da extraterritorialidade. É uma matéria bem importante para o nosso edital, tá bem? Olha só, sem mais delongas, vamos lá à aula. Vou trazer aqui questões ao final de toda a teoria, tá bem, gurizada? Olha só. O princípio da territorialidade, tá bem? Ele está lá no artigo 5º do nosso Código Penal. E o que trata esse princípio, tá? Trata-se que a lei penal brasileira, ela se aplica como regra a todos os crimes praticados dentro do território nacional. Isso é bem tranquilo. Vamos ler esse artigo. Depois a gente vai para a exceção. Aplica-se a nossa lei penal brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional aos crimes cometidos dentro do território nacional. Este é o princípio da territorialidade, pessoal, tá bem? Logo no próximo slide ali eu vou trazer a territorialidade por extensão e depois tem a extraterritorialidade. Então tu saiba que este é o da territorialidade. Via de regra, pelo princípio da territorialidade, aplica-se as leis brasileiras aos delitos cometidos dentro do nosso território nacional, tá bem? Por que isso, pessoal? Por isso, por causa da nossa soberania, tá bem? Para ser aplicada a soberania, se aplica-se o princípio da territorialidade, aplicando-se a lei brasileira aos crimes cometidos dentro do território nacional. Isso aqui é muito tranquilo de entender, então vamos ao próximo slide. Aqui, pessoal, a gente traz a territorialidade por equiparação, tá bem? Olha só. Quando que se encontra esse território brasileiro por equiparação? Se encontra nas embarcações, tá? E nas aeronaves. Agora aqui vamos ler o que nos ensina o artigo 5º, parágrafo 1º deste princípio, tá? Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações, aeronaves, natureza pública ou a serviço do governo, onde querem que se encontrem. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente. Ou seja, pessoal, aqui no artigo 1º do caput, a gente traz a territorialidade no sentido geográfico, a territorialidade no sentido terra. Aqui, já no território brasileiro por equiparação, a gente traz uma extensão do território nacional, ou seja, as embarcações ou aeronaves brasileiras, tá bem? As embarcações ou aeronaves brasileiras, se elas forem de natureza pública, ou seja, do governo ou a serviço do governo, elas podem estar em qualquer lugar do mundo, tá? Lá, se for cometido um crime, vai ser aplicado a lei penal brasileira, pessoal, tá bem? Olha só o que diz aqui, ó. Onde querem que se encontrem, vão ser territórios brasileiros por extensão. Se dentro daquela aeronave ou daquela embarcação for cometido um crime, será aplicada a lei brasileira. Mas olha só, aqui a gente já traz, na segunda parte aqui, ó, as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, tá? Que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente, ou seja, dentro do Brasil ou em alto mar. Em alto mar, pessoal, em alto mar não é terra de ninguém. Então, lá será aplicada a lei brasileira, tá bem? Para esses navios e embarcações de propriedade privada. Mas se essas embarcações mercantes ou de propriedade privada se encontrem em território argentino, será aplicada a lei argentina, tá bem, pessoal? Por quê? Porque são de propriedade privada. E lá, quem vai ter o interesse de apurar essa infração penal é o território argentino, tá bem? Vamos aqui ao exemplo, ó. Um brasileiro executa um americano dentro de uma aeronave brasileira de natureza pública, atracada em Porto Americano. Pessoal, como é um brasileiro que executa um americano dentro de uma aeronave pública, olha só, pública, é um território brasileiro por extensão? É um território brasileiro por extensão. Por quê? Porque é uma aeronave pública, tá? Atracada no território americano. Daí não interessa. Como é de natureza pública, será aplicada a lei brasileira, tá bem? Um brasileiro, aqui ó, no outro exemplo. Um brasileiro executa um americano dentro de uma aeronave de natureza privada, empresa privada, atracada em Porto Americano. Olha só, pessoal. Já, como não está em alto mar ou no espaço aérico correspondente, pessoal, será aplicada a lei americana, tá bem? Aqui a gente tem o parágrafo segundo, pessoal. Olha só, é aplicável também a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcação estrangeira de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aérico correspondente. Então, pessoal, se for uma aeronave ou uma embarcação estrangeira de natureza privada passando pelo Brasil, o Brasil também pode aplicar a sua lei, tá? Para apurar aqueles crimes ou infrações penais estrangeiras. Mas caso for já de natureza pública, pessoal, se for de propriedade pública, aí quem vai apurar esse crime é o estrado estrangeiro, tá bem? Pode o Brasil ajudar a apurar aquele crime, mas quem vai aplicar a lei é o estado estrangeiro. A gente trouxe ali no começo o princípio da territorialidade, tá? Se o crime for praticado no Brasil, o território brasileiro, na terra brasileira, será aplicada a lei brasileira. Depois a gente trouxe a territorialidade por extensão, que é nos casos das embarcações ou aeronaves brasileiras. E aqui a gente traz o princípio da extraterritorialidade, quando não é um crime praticado no território brasileiro e muito menos na territorialidade por extensão. Ou seja, um brasileiro já está em solo de outro país. Olha só. É uma exceção. Mesmo que o crime seja cometido fora do Brasil, os agentes se sujeitam à lei brasileira. O que diz o nosso artigo 7º aqui? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Pessoal, aqui ó. Esses crimes aqui são de natureza incondicionada. Ou seja, o Brasil tem que apurar esses crimes independentemente de qualquer outras condições, tá bem? Foi praticar esse crime, deve ser apurado. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da república. Não interessa se for um americano ou um brasileiro que pratique este crime contra a vida ou liberdade do presidente da república lá em solo ou estrangeiro. Será apurado pela lei brasileira, tá bem? B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, dos Estados, do Território e do Município ou da Empresa Pública, Sociedade, de Economia Mista, Autarquia ou Fundação, instituída pelo Poder Público. Ixi, até cansa de falar, gurizada. Mas se for cometido um crime contra o patrimônio dessas entidades, tá? Mesmo que no estrangeiro, será aplicada a lei brasileira, independentemente de qualquer outro requisito, pessoal. contra a administração pública por quem esteja a seu serviço. Se for praticado um crime contra a administração pública, mesmo que no estrangeiro, o Brasil deverá apurar este crime. Já se for praticado também um crime de genocídio, olha só, de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, também será apurado este crime pelo nosso Código Penal, pela nossa lei, independentemente de qualquer outro requisito. Já o inciso segundo, pessoal, a gente traz essa territorialidade condicionada. Ou seja, aqui não basta só praticar estes crimes. Depende de outros requisitos para este crime ser apurado. Mas vamos ver quais são os crimes condicionados. que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Se teve um crime lá que o Brasil se obrigou a reprimir num tratado, este crime poderá ser apurado no Brasil. Aqui, olha só, aqui é poderá. Poderá. Porque tem alguns requisitos. Na condicionada, no inciso segundo, é poderá. Já na extraterritorialidade, que é incondicionada, é deve. Deve, pessoal, deve. Então, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiros fora do Brasil, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando se encontrem em território estrangeiro e não sejam julgados lá, pessoal. E não sejam julgados. Ou seja, como eu expliquei lá na territorialidade, por extensão, por extensão, se, se, olha só, se uma aeronave ou embarcação mercante de propriedade privada se encontre no espaço aéreo dos Estados Unidos, será julgado lá. Mas se lá não for julgado, eles podem ser julgados pela nossa lei brasileira. No caso do inciso 1, como eu até disse que é no caso da incondicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, lá no caso da territorialidade, da extraterritorialidade incondicionada, se ele foi absolvido ou condenado no estrangeiro, ele vai ser punido conforme a lei brasileira. Se ele for punido no Brasil e inocentado lá, ele será punido no Brasil, pessoal, tá bem? E cumprirá a pena ali no Brasil, de qualquer forma. Se for pedir a extradição no caso, né? Senão, não tem como ele ser punido, mas será condenado. Aqui no caso da condicionada, a aplicação da lei brasileira depende do concurso dos seguintes requisitos, pessoal. Ou seja, para esse pessoal que praticou um desses crimes, dessas alíneas aqui, ser punido dependerá dos seguintes requisitos, pessoal. Olha só. Então, pessoal, tem que preencher esses requisitos do inciso 2, tá? O agente tem que entrar no Brasil para poder ser punido. Ele deve entrar no Brasil. O fato tem que ser punível também no país em que foi praticado. Ou seja, no Brasil, determinado fato é crime. Ele foi lá nos Estados Unidos e praticou um fato que não é crime. Ou seja, então, ele não pode ser punido, porque tem que ser punido no Brasil e nos Estados Unidos. O crime, pessoal, ele deve estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Se o indivíduo praticou um crime, tá? O indivíduo praticou um crime americano lá contra um brasileiro. Praticou um crime americano e praticou um crime contra o brasileiro lá. Só que a lei brasileira não autoriza a extradição nesse caso. Aí, nesse caso, não tem como ir atrás dessa pessoa, pessoal. Por quê? Porque a lei brasileira tem que autorizar a extradição. Se a lei brasileira não autoriza, não vai rolar. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Lá na... Não... Olha só, é não, né? Porque se cumpriu, não volta. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Porque se tiver extinta... Se tiver extinta a punibilidade lá, ele não vai responder aqui, tá? E se ele for absolvido lá, ele não vai responder aqui. A gente vai fazer algumas questões, tá bem, pessoal? Só pra fixar. Da tua banca, da CESP, 2023, não importa o cargo, o importante é que a questão é atualizada e nova. Em caso de crime que por tratado o Brasil se obrigue a reprimir, a extraterritorialidade incondicionada. Pessoal, a questão está errada. Porque crime por tratado que o Brasil se obrigou a reprimir é territorialidade condicionada, pessoal. Também é condicionada. Aqui, aplica-se o princípio da extraterritorialidade aos crimes praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo com o exponente. Pessoal, essa questão está errada, porque não é extraterritorialidade, pessoal. É territorialidade. Territorialidade por equiparação, pessoal. Territorialidade por equiparação ou por extensão, tá bem? A extraterritorialidade é o crime praticado fora da aeronave, é o crime praticado lá no território americano, lá fora da aeronave e fora do navio. Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço fário correspondente ou em alto mar. Questão certa, pessoal. Ainda que praticados em outro país, os crimes de genocídio ficam sujeitos à lei brasileira, quando a gente for domiciliado no Brasil. Pessoal, questão certa, conforme ali o sétimo parágrafo, o sétimo inciso primeiro, pessoal. E são essas as questões que eu trago para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aí. Forte abraço. Até mais.